Uma ideia genial, um mega show de Roberto Carlos, ingressos populares e ainda caridade. Tudo isso reunido num único evento. Agora. Com o passar dos anos e um reposicionamento de marca, Roberto Carlos foi tornando seus shows cada vez mais caros. A necessidade de levar uma grande orquestra, um espetáculo grandioso de luz, de som e com muitas surpresas, isso exigia um investimento muito alto. Consequentemente, ingressos também muito caros. No início dos anos 2000, o show Pra Sempre teve um aspecto quase que revolucionário. Houve um acordo entre Roberto Carlos e a Nestlé. E isso possibilitou um show diferente. Com o patrocínio da Nestlé, parte dos custos acabavam sendo cobertos por esse patrocínio. E, em compensação, a Nestlé poderia ter acesso a uma quantidade de ingressos e esses ingressos seriam feitos sorteios, seriam dados de presentes para parceiros, supermercados ou varejo ou clientes que a Nestlé tivesse interesse em levar para os shows de Roberto Carlos. Agora, teve mais um lance de marketing importante no show Pra Sempre. Foram destinados espaços em cada local de apresentação para ingressos populares. E esses ingressos populares, ele tinha um detalhe especial. As pessoas comprariam produtos da Nestlé e trocariam por ingressos nesses setores populares. Em cada cidade, a Nestlé disponibilizaria produtos que ela teria interesse em vender. Então, dependendo da cidade, a pessoa poderia comprar duas latas de leite moça, ou uma lata de leite moça e uma lata de Nescau, ou uma lata de Nescau e um creme de leite. E assim faria a sua venda. Então, em determinados lugares, estaria-se vendendo os produtos da Nestlé. E assim, a Nestlé conseguiria vender produtos, ter espaços para os seus parceiros nos shows de Roberto Carlos. E o outro detalhe, todo esse material arrecadado, essas latas de leite, leite condensado, creme de leite, Nescau, elas seriam doadas para instituições assistenciais. Principalmente, a Sociedade São Vicente de Paulo. Foi assim que aconteceu aqui em Fortaleza. Vou mostrar para vocês imagens de supermercados totalmente preparados para esta ação. E também imagens da Sociedade São Vicente de Paulo. Acompanhe. Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda briga na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa Então, um show, o show para sempre. Uma grande ideia, um grande show, um grande espetáculo com espaço destinado para população que tinha um poder aquisitivo menor E essa população faria a troca de produtos da Nestlé por ingressos E esses produtos da Nestlé sendo destinados para instituições de caridade Uma obra sensacional Aqui em Fortaleza, por exemplo, a quantidade arrecadada foi tão grande Que a própria Sociedade São Vicente de Paula Dividiu com outras instituições assistenciais Então, o bem gerando o bem gerando o bem Numa onda sem fim de coisas boas Isso é Roberto Carlos O tempo parou para olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estenda no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha E se você gostou do vídeo Eu peço que você deixe o seu like aqui Deixe seus comentários Tudo isso fortalece o nosso canal Compartilhe o link desse vídeo com outros amigos Chame mais amigos Se você ainda não é inscrito no canal Não custa nada Se inscreva É só apertar o botãozinho Aperta no sininho também Porque todas as vezes que a gente fizer um novo vídeo Você vai ser informado E se você gostaria de ter acesso A material exclusivo Se inscreva no nosso clube de assinantes Onde a gente coloca sempre Um material raro, diferenciado Que a gente não consegue postar Aqui para o grupo completo Tá bom? Se você chegou até aqui Meu muito obrigado Até a próxima Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa força estranha no ar Assim como a gente fica E vai ser uma força estranha no ar E vai ser uma força estranha no ar